Olá pessoal, bem-vindos ao curso técnico em transações imobiliárias através do ETEC Brasil e do Instituto Federal do Norte de Minas. Sou Jaqueline, professora de vocês na disciplina Teorias de Administração. Sou graduada em Administração de Empresas pela Unimontes e com especialização em Planejamento Estratégico e Sistemas de Informação pela PUC-MG e também gestão de projetos pela FGV. E trabalho há mais de 20 anos como gestora em empresas privadas. Bem, queridos cursistas, vamos relembrar rapidamente a nossa primeira e segunda aula para darmos início à nossa terceira. Vejamos assim de forma bem resumida o slide 1. A gente viu introdução, histórico, evolução e teorias da administração. Vimos também a constituição das empresas, as funções empresariais, o processo administrativo, o planejamento organizacional e, por fim, a administração por objetivos. Bem, a nossa aula de hoje, ela contemplará cinco aulas do caderno didático e já é uma sequência do que já estudamos. São matérias interligadas, né? Vamos iniciar também com o slide 2. Nós vamos começar falando do análise do ambiente externo das organizações. Quais são os fatores externos, né? São o macroambiente que interfere na empresa. Como já foi mencionado anteriormente, as empresas são sistemas abertos, isto é, possuem interação com fatores externos. Tal constatação é derivada da teoria de sistemas, que nos ensina que as empresas dependem das condições ambientais para se iniciar, desenvolver e prosperar no mercado. Vimos aqui no slide 2, né? As influências externas, que é ambiente econômico, ambiente político legal, ambiente social, ambiente natural, ambiente tecnológico e ambiente competitivo. Esse é o macroambiente que, infelizmente, né? Ou certamente, as empresas não têm influência sobre eles. Essas condições externas passam pela necessidade, né? Essas condições para a empresa passam pela necessidade de ter bons produtos ou serviços, tecnologia apropriada, profissionais qualificados, boa qualidade da administração, conhecimento do mercado e do comportamento dos consumidores. Mas essas condições ambientais também podem ser, ao mesmo tempo, ameaças para as empresas. Por exemplo, a concorrência, o surgimento de novos produtos, substitutos, a mudança de tecnologia, também a criação, a possibilidade de criação de novas leis e normas que podem interferir também na empresa. Vejamos no slide 3 a estrutura ambiental. Bem, destacamos aqui um ambiente geral, como foi dito no slide anterior, que são as variáveis políticas, legais, variáveis demográficas, variáveis ecológicas, já dissemos isso no slide anterior, que é um ambiente geral, onde a empresa não tem influência. E tem o ambiente de tarefa, que são os fornecedores, os grupos reguladores, os concorrentes, o cliente, os funcionários. Então, ambiente organizacional é constituído por forças externas, macroambiente, e internas, microambiente. E a empresa deve conhecê-las e monitorá-las com frequência, de forma a aproveitar as oportunidades que surgirem e evitar as ameaças. Caros cursistas, as empresas são rodeadas de influências e, neste ambiente, podemos perceber a existência de um ambiente geral, como eu já disse, que são os fatores externos, comuns a todas as empresas, e um ambiente interno, que é o ambiente de tarefa, que são os fatores mais próximos das empresas. E, de acordo com o autor Standerley, o ambiente geral é formado pelos seguintes fatores. Fatores políticos, são as determinações dos poderes públicos que devem ser respeitados pelas empresas. Fatores econômicos, são as condições ligadas à circulação de renda em determinada região. Fatores tecnológicos, é a diversidade de tecnologia disponível às empresas. Fatores legais, são as leis que regulamentam os negócios, podem ser civis, trabalhistas, ambientais, qualquer tipo de normativa que obrigue a empresa a respeitar. Tem também os fatores culturais, são os hábitos das pessoas que vivem na região onde a empresa está instalada. Outro fator, são os fatores demográficos, é a concentração populacional na área de atuação da empresa. Deve ser levada em conta, pois representa a demanda por produtos e serviços. Fatores ecológicos e naturais, a natureza é um fator importante e deve ser considerada, quer seja por meio das leis que regulamentam a conservação do meio ambiente, quer seja pela consciência da população, que cobra uma postura favorável das empresas em relação à natureza. Como já disse anteriormente, os elementos externos são considerados como condições macroambientais e estão fora do controle das empresas. Bem, agora vamos conhecer quais são os elementos do ambiente de tarefa, que é o microambiente. São os funcionários, o funcionário é o público interno da empresa, responsável direto pela qualidade dos produtos e serviços, que se coloca no mercado consumidor. Tem também os consumidores, representando o público-alvo a que se destinam os produtos e serviços das empresas. Temos também os fornecedores, são fundamentais para a qualidade do produto ou serviço, pois a não conformidade com o que se espera das matérias-primas irão influenciar diretamente a imagem da empresa perante seus consumidores. Concorrentes, representam todos os competidores que disputam diretamente os consumidores que estão no mercado. E também as agências reguladoras, são as organizações que de alguma forma interferem nos negócios da empresa. Podem ser sindicatos, órgãos de defesa do consumidor, órgãos ligados ao governo. Bem, outro item importantíssimo para a gente é a missão, visão e valores. Aprendemos sobre as influências no ambiente externo na gestão de negócios. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre o ambiente interno, a constituição da missão, da visão e valores organizacionais e sua importância na gestão administrativa de um negócio. As empresas possuem elementos que fazem parte da sua identidade e que são reconhecidos quando elas realizam um planejamento de longo prazo. Esses elementos são missão, visão, valores e estratégia da empresa, que serão percebidos por meio dos resultados alcançados. Vejamos o slide 4. Visão significa onde queremos chegar, onde a empresa planeja chegar. E qual que é a sua missão? Qual que é o nosso compromisso hoje? E valores? Aquilo que nos norteia. A missão da organização representa sua essência, seu propósito maior de existir. É o seu significado para a sociedade. É como se fosse a identidade da organização. São as características que a diferenciam das demais, que agregam valor e que fazem sentido de existir. Toda empresa eficaz deve possuir uma missão clara a todos, quer seja funcionários, clientes, concorrentes, fornecedores e comunidade em geral. A missão da empresa deve ser entendida por todos os membros da organização, pois ela incorpora valores, crenças, crenças dos seus fundadores e acionistas, enfim, os princípios norteadores que atribuem a identidade da organização, o que com certeza irá refletir na cultura organizacional. A missão fornece também subsídios para a elaboração do planejamento de longo prazo de qualquer tipo de organização. Pensei, para a gente ilustrar melhor, para ficar mais claro para vocês, vamos exemplificar a missão da MRV, que é uma construtora. Missão da MRV, diminuir o déficit habitacional, oferecendo imóveis com a melhor relação custo-benefício do mercado, gerar resultados crescentes e sólidos para os acionistas, promover o desenvolvimento constante dos colaboradores da comunidade, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Então, esta é a missão da MRV, empreendimentos. E visão? A visão, já diz, a visão deve representar aonde a empresa quer chegar em termos quantitativos, em posição de mercado, como ela quer ser vista pelos clientes e público em geral. Qual a posição competitiva ela quer ocupar dentro dos demais concorrentes? A visão, ela apresenta um objetivo, um propósito a ser perseguido pelo planejamento estratégico e, consequentemente, pelos planos táticos e operacionais. A visão deve ser condizente com a missão da organização, né? E, para exemplificar, vamos conhecer a visão da mesma empresa que nós falamos, né? Falamos de missão e agora nós vamos falar da visão da MRV, empreendimentos. Qual que é a visão da MRV? Manter-se como a maior empresa de incorporação, construção e venda de empreendimentos econômicos do Brasil, com a maior rentabilidade do mercado. Então, vimos o que é visão, missão e agora vamos entender valores. Valores são os princípios, são os sentimentos, crenças e filosofias que regem o comportamento do negócio. Em geral, são oriundos dos princípios morais dos fundadores do negócio. Tais valores são comuns aos gestores e devem ser compartilhados entre todos os membros da organização. Os valores influenciam nos processos de tomada de decisão e na definição dos planos estratégicos da empresa. Os principais valores organizacionais são ética, são valores, respeito às pessoas e ao meio ambiente, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, motivação, inovação e outros mais que vocês poderão pesquisar e consultar no caderno didático. E dentro do exemplo citado, da empresa que nós citamos, visão e missão, vamos conhecer agora valores, que são 1. Diminuir o déficit habitacional, oferecendo imóveis com a melhor relação custo-benefício do mercado, 2. Gerar resultados crescentes e sólidos para os acionistas, 3. Promover o desenvolvimento constante dos colaboradores e das comunidades, 4. Contribuindo para a preservação do meio ambiente. Então, falamos sobre a visão, a missão e os valores da incorporadora, empreendimentos aliados. Estratégia e implementação estratégica. A estratégia de uma organização representa o conjunto de decisões a serem tomadas que orientem e proporcionam um rumo, um caminho, norteando todas as ações que serão realizadas pelos colaboradores de uma organização. Implementar, colocar, fazer o planejamento estratégico, a estratégia, significa criar planos táticos, ou seja, de médio prazo, geralmente tem duração de um ano, ou para o ano seguinte. É um termo utilizado para nomear os planos, metas e objetivos que se espera alcançar em um determinado período de tempo. Essa atividade é uma forma de dissecar os planos estratégicos, longo prazo, em planos de período com menor duração, da mesma forma que atribui responsabilidades a departamentos, setores, sessões e pessoas-chave dentro da organização. Essa atribuição de responsabilidades tem o intuito de fazer com que cada setor de níveis intermediários e departamentais tenha resultados a serem perseguidos e que contribuirão para o alcance dos resultados estratégicos no longo prazo. Para tudo isso, nós precisamos, por questão da implementação do planejamento estratégico, analisar cuidadosamente o seu setor, conhecer os seus clientes, conhecer seus concorrentes, listar todos os recursos da empresa, avaliar suas condições financeiras básicas. Bem, e tanto quanto é importante quando a gente analisa o ambiente no entorno das empresas, é importantíssimo, é vital, é avaliar a qualidade do ambiente interno. Essa qualidade se refere às características positivas e negativas dos processos internos, das pessoas, da tecnologia utilizada, da logística, do marketing e do atendimento aos clientes. Todos esses itens aqui levantados são chamados de diagnóstico interno, que faz parte de um processo chamado SWOT. O que é SWOT? Vejamos o slide 5. SWOT é uma sigla de um estudo americano, que SWOT significa acid strength, que significa forças do ambiente interno, weakness, que significa fraquezas do ambiente interno, opportunity, oportunidades do ambiente externo, e ameaças, que é ameaças do ambiente externo. Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A análise SWOT é uma técnica de análise dos ambientes internos e externos, comumente empregada para avaliação do posicionamento da organização e da sua capacidade de competição. A análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico interno e externo do ambiente organizacional, cujo objetivo é analisar o ambiente e auxiliar na compreensão das mudanças ocorridas no ambiente externo, com o intuito de coletar as oportunidades que estão surgindo no mercado e incorporar aos planos da empresa. Da mesma forma, auxilia a detectar as mudanças internas que podem afetar negativamente o andamento do negócio. O diagnóstico interno das forças e fraquezas é como tirar uma fotografia da situação atual da empresa. Esse diagnóstico consiste em levantar os pontos fortes dos seus processos internos e as fraquezas que estão presentes, ora nas empresas, ora nos processos, ora nos produtos ou serviços que se oferecem no mercado. As forças e fraquezas internas estão diretamente relacionadas ao ambiente externo da empresa, ambiente interno da empresa. Tratando-se dos pontos fortes e fracos da organização, podemos dizer que é um diagnóstico interno para levantamento das pontas potencialidades e fragilidades da empresa. Tal levantamento, como já disse, é uma fotografia, ele não pode ser parcial. Tem que reconhecer o que se faz de bom no dia a dia e gratificante e positivo. Mas admitir o que não se faz bem é sempre traumático. Pois envolve admitir a existência de erros, de fragilidades, de fraqueza em um dos processos da organização. Neste processo de diagnóstico interno, quando são identificados pontos fortes, devemos reconhecer, valorizar e ressaltar o que se faz de bom. Porém, quando se detecta pontos fracos, devemos ter humildade suficiente para reconhecer, analisar e corrigir os erros, a fim de minimizar os efeitos de longo prazo. O processo de diagnóstico deve ser sempre liderado por um profissional entusiasta, que tenha clareza dos objetivos, ou seja, que dê segurança ao grupo, corrija as falhas, aponte as melhorias e reconheça o esforço coletivo pelos resultados alcançados. Exemplos de forças e fraquezas. Pode ser dentro das estratégias organizacionais, o perfil dos colaboradores, a aquisição de equipamentos, a atitude do público interno, a cultura organizacional, as crenças, costumes, valores, a gestão de conhecimento, tudo isso faz parte. E as ameaças e oportunidades? Conhecer as ameaças e oportunidades é o conhecer o ambiente externo da organização, ou seja, visualizar as mudanças que ocorrem na economia, tecnologia, no meio ambiente, nas leis, política, fornecedores, concorrentes e principalmente no mercado consumidor. Essas variáveis estão fora do controle das empresas, ou seja, são mudanças que não se pode ignorar, mas simplesmente deve-se reconhecer seu valor e planejar as ações de sua empresa, levando em conta o quanto cada uma dessas variáveis externas pode afetar seu negócio. A isso damos o nome de monitoramento ambiental, que significa coletar constantemente informações sobre os elementos que circundam e podem influenciar os negócios da empresa. Vamos citar agora exemplos de ameaças e oportunidades. E para realizar o diagnóstico de uma empresa, vejamos algumas sugestões para o levantamento das questões que interferem no processo interno. Bem, todo profissional deve elaborar um relatório contendo a real situação do ambiente interno. Vejamos alguns questionamentos que irão ajudar na análise, por exemplo. Minha estrutura física é adequada? Atendo a contenta necessidade dos consumidores? Ouço constantemente os consumidores sobre suas preferências? Invisto em treinamento e qualificação de profissionais? O clima organizacional é positivo? Há entrosamento entre a equipe? Existe plano de carreira para os funcionários? A empresa é idônea no mercado? Qual a visão que a comunidade tem da empresa? A gerência da empresa é aberta para mudanças ou engessada? Os processos são morosos, travados ou a rapidez, agilidade nas atividades e fluxo de informações? Outra pergunta, há disposição para inovar, arriscar e buscar novos meios de prestar o serviço? Os sistemas de informação servem para auxiliar o planejamento ou apenas para emitir relatórios? Após essas perguntas, é possível que você diagnostique o que são forças e fraquezas para a sua empresa? Como foi dito anteriormente, há forças que com o passar do tempo, ou dependendo do tipo de cliente que se atenda, pode se tornar fraqueza e vice-versa. Daí a necessidade do monitoramento constante. Bem, o outro item que nós vamos conversar é sobre centralização e descentralização. O objetivo dessa aula é apresentar, desse momento, é apresentar centralização e descentralização como atitudes administrativas que podem impactar a gestão do negócio. O que você entende por centralizar e sobre descentralizar? Muitas coisas vêm à mente, certo? Mas quando falamos em administração, centralizar ou descentralizar, tais palavras se referem ao poder e autoridade de tomar de decisões no dia a dia das empresas. A centralização do poder e autoridade enfatiza as relações escalares, isto é, cadeia de comando. A organização, ela é desenhada dentro da premissa de que o indivíduo, no topo, possui a mais alta autoridade e que a autoridade dos demais indivíduos é escalada para baixo, de acordo com sua posição relativa no organograma. Centralizar significa que, reter e concentrar as decisões nas mãos dos diretores e gerentes. Vamos exemplificar. Quando o imobiliário é centralizadora, ela dificulta e causa, demora na tomada das decisões. O que poderia ser resolvido facilmente se mais pessoas dentro da imobiliária tivessem autoridade? Quando o gestor retém a tomada de decisão para si, ele faz com que a empresa se torne menos ágil, mais emburocratizada e, consequentemente, todos ficam dependendo daquele profissional. Na opinião de Stanley, a alta concorrência não permite mais que as organizações demorem em resolver um problema ou tomar uma decisão, pois o tempo que se leva para os fluxos de informação chegar até o tomador de decisão pode significar a perda de competitividade. E ainda na visão de Stanley, centralizar significa concentrar o poder para a tomada de decisões nos altos cargos de uma empresa, não dando autonomia para os cargos mais baixos tomarem decisões táticas e operacionais. Decentralização é um processo planejado de atribuir responsabilidades pela tomada de decisão de questões táticas e operacionais para os níveis baixos da hierarquia, deixando com os cargos mais altos, mais elevados, que eles ocupem seu tempo com questões que são estratégicas para o negócio. Bem, dentro da organização descentralizada, a descentralização faz com que as decisões sejam delegadas para os níveis mais baixos da organização. A tendência moderna é descentralizar para dar melhor utilização dos recursos humanos. O princípio que rege a descentralização é assim definido. A autoridade para tomar ou iniciar a ação deve ser delegada tão próximo da cena quanto possível. Estou repetindo? A autoridade para tomar ou iniciar a ação deve ser delegada tão próximo da cena quanto possível. A descentralização significa relativa autonomia e independência para tomar decisões. Ocorre quando não há nenhum controle direto sobre a tomada de decisão. Quanto maior for o porte da empresa, mais planejado deve ser o processo de descentralização. Pois se o diretor da empresa for centralizador, ele não terá tempo para resolver as questões mais simples e operacionais. E assim os problemas vão crescendo e se acumulando. Não existe uma regra específica para descentralizar o poder na empresa. Cada administrador deve perceber que quanto mais cresce a empresa, mais aumenta os problemas e a necessidade de resolvê-los rapidamente. Fica aqui uma alerta. Não seja um profissional centralizador. Busque compartilhar o conhecimento e fazer com que todas as empresas possam agir a qualquer momento. Certo? Dentro que nós falamos na análise SWOT, de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, nós podemos citar aqui para ilustrar o exemplo de uma empresa que produz sandálias, sandálias de borracha. Então, ela fez um análise SWOT e identificou as forças. Domínio do mercado de sandálias de borracha. Qual que é a força dessa empresa? Ela tem domínio do mercado de sandálias de borracha. Outra força, a matéria-prima de fácil obtenção. Outra força, marca consolidada. Design, sucesso no mercado internacional. E uma fraqueza, pouco espaço para crescimento. Preço alto em comparação com os concorrentes. E quais são as ameaças? Cópias e imitações. Muitos produtos substitutos. Todos os concorrentes têm acesso à mesma matéria-prima. Oportunidade. Qual que é a oportunidade que a empresa está vislumbrando, que ela está enxergando? Aumentar ainda mais a presença internacional. Continuar a inovar no design para criar diferenciação. Bem, em relação às mudanças organizacionais, identificar as mudanças organizacionais é perceber a importância das necessidades das empresas. A mudança organizacional é um assunto relevante no dia a dia das empresas. Pois, na medida em que aumenta a concorrência, competitividade e exigência dos consumidores, surge a necessidade das empresas mudarem para se manter atualizadas e prósperas. Para a chiavenato, a palavra mudança significa ruptura, interrupção, variação, transformação, perturbação. O mundo atual se caracteriza por um ambiente dinâmico e em constante mudança, exigindo das empresas uma capacidade de adaptação para sobreviver e sobressair no mercado. No dia a dia das empresas, as mudanças podem ser planejadas ou não. Quando a mudança é planejada, é possível prever possíveis riscos, calcular ou misturar os melhores caminhos a trilhar e visualizar um cenário próspero para todos. Quando isso não ocorre, estamos sujeitos à sorte. E no ambiente empresarial, nenhum profissional deve agir no improviso. Portanto, mudar significa sair da zona de conforto onde nos encontramos. Enfrentar o desconhecido sem medo, acreditar que a busca pela melhoria contínua é o maior incentivador da mudança na empresa. Todos os membros da empresa devem primeiramente mudar suas atitudes para que elas sejam notadas no ambiente de trabalho. E novamente, de acordo com o Stanley, os fatores que impulsionam mudanças nas empresas são o seguinte, imposição do mercado, As alterações no comportamento do consumidor do mercado impõem mudanças importantes, pois o cliente é uma das principais influências nas empresas, pois é para eles que as empresas trabalham. Mudanças decorrentes da legislação. As alterações na lei fazem com que as empresas se adaptem para não sofrerem as penalidades previstas nas leis. Esta é uma forma de mudança imposta por governo e demais órgãos reguladores, como de proteção ao crédito e defesa ao consumidor. Inovações tecnológicas. Quando a tecnologia avança, as empresas devem optar por seguir as inovações ou esperar que os concorrentes o façam. Alteração no organograma. Quando a empresa cresce, é necessário mudar o formato da organização. Assim, departamento, cargos, funções, tarefas surgem e fazem com que a empresa precise mudar. Da mesma forma, quando há terceirização de serviços na empresa, toda a estrutura também muda. E em busca do desenvolvimento sustentável. Exige uma mudança. As práticas sustentáveis nas empresas acontecem em decorrência das exigências legais. E por imposição dos consumidores que não admitem mais empresas que prejudicam o meio ambiente. ou não tenham práticas de sustentabilidade em seus negócios. Assim, as empresas precisam mudar para se adequar a essas tendências. Resistência às mudanças. Bem, o nome já diz resistência. Toda mudança gera resistência. As pessoas, em geral, são resistentes às mudanças. Pois, acredito que a forma com que fazem as coisas atualmente são as mais corretas. O medo e a insegurança pelo novo torna as pessoas cada vez mais acomodadas e resistentes às necessidades de mudar. Todos devemos estar preparados para a mudança. Temos que manter nossa mente aberta para a inovação. Pois essa é uma das habilidades essenciais dos profissionais nas empresas atualmente. A disposição para o risco calculado e a tendência para a busca de soluções inovadoras é uma habilidade importante nos profissionais das empresas. E nas empresas, tanto os diretores como os gerentes e funcionários devem estar sempre dispostos para a mudança. Por isso, pode significar a oportunidade de novos negócios, novos produtos e também de se destacar da concorrência. Pois, sair à frente dos demais competidores é sempre um diferencial de mercado. E há ainda alguns fatores que impedem a mudança e de acordo com o estándar. A insegurança. Geralmente, a insegurança é o fator-chave para pedir uma mudança. As pessoas comodam e não conseguem segurança para assumir os desafios que são apresentados no processo de mudança organizacional. Essa insegurança deve ser trabalhada pelos diretores, apresentando ao grupo as vantagens que um novo projeto ou nova atividade dará a todos os companheiros do grupo. Preocupação com prejuízo. Isso é uma resistência também. Preocupação com prejuízo pessoal. As pessoas acreditam que as mudanças poderão trazer prejuízos pessoais. Quando, na realidade, acompanhar e acreditar na mudança é a chave para essa pessoa permanecer na empresa e prosperar. Exemplificando. A empresa compra um novo software e alguns funcionários são resistentes à utilização desse software e não aprendem a trabalhar nele de jeito nenhum. Assim, aqueles que são resistentes logo aprendem a lidar com o aplicativo e se tornam referência na atividade, na empresa e sendo visto pela chefia como proativo. E os outros que têm resistência ficam para trás. Bem, outro item. Crença de que ela não interessa à organização. Essa mudança não interessa à organização. Muitas mudanças que ocorrem em empresas concorrentes ou setores concorrentes, em geral, servem e interessam para a sua organização também. É a crença de que essa mudança não se aplica ao seu setor ou empresa pode deixá-la a médio prazo, curto prazo, obsoleta. Perdendo competitividade, gerando prejuízos maiores a todos os envolvidos, empresas e funcionários. Outra resistência. Imagem de que sua atual ação é a melhor, é a correta. Precisamos visualizar nosso negócio de uma forma holística, de uma forma global. Conseguindo enxergar além do nosso ponto de vista. Assim, poderemos entender como o cliente quer nossos produtos. Como o acionista quer nossa empresa. Bem, vocês poderão pesquisar também cada tema que foi trabalhado no caderno didático ou na sugestão bibliográfica. Estarei também postando na sala virtual um material que poderá complementar o que nós falamos hoje. Um grande abraço e boa sorte. E aí